Uma coisa que eu fico um pouco irritado são pessoas que sabem que precisam fazer algo, mas não fazem nada. A gente que vive de música, a gente que trabalha dentro do segmento artístico, a gente sabe muito bem como é isso, né? A maioria dos músicos, infelizmente, são batalhadores, são trabalhadores de verdade, mas não agem, não seguem determinados passos que são importantes para suas carreiras. As pessoas falam assim, geralmente, músico é vagabundo. Eu não enxergo dessa forma. Músico é um profissional que deve ser respeitado tanto quanto qualquer outro profissional. Só que o problema é que os músicos não sabem agir. O músico, muitas vezes, não sabe empreender, não sabe trabalhar com música, certo? Então o cara fica muito acomodado. Inclusive eu estou fazendo aqui um clipe, um comercial, um vídeo, explicando que o artista precisa trabalhar a sua imagem. Então é um videoclipe. Quando você grava um EP, você só tem a música, mas você precisa linkar a música com o vídeo. Você tem que fazer um videoclipe. Tem que fazer, não tem como fugir. Ah, mas gasta muito. Gasta muito se você gravar no Condizila, que é 100 mil reais. Daí pra cima, né? Mas existem meios, existem empresas muito mais acessíveis que podem criar um conteúdo profissional para o seu projeto, ok? E eu fico aqui falando sobre esses assuntos porque, de certa forma, embora eu seja um canal pequeno, a gente tem conseguido auxiliar milhões de pessoas. Veja só. Esse canal aqui é um canal menor, né? Eu faço vídeos de brincadeira aqui, às vezes, né? Mas se você quiser conhecer o nosso trabalho principal, no primeiro link da descrição tem um canal principal nosso aqui do YouTube, tem as nossas redes sociais. Nós temos o suporte a compositores, suporte a novos artistas, que é o projeto de audições. Nós estamos cedendo gratuitamente o nosso estúdio aqui para você vir gravar, mostrar o seu material, criar um conteúdo visual. A gente faz isso por você, para você, na intenção de nós crescermos. O produtor, que sou eu, né? Como você pode ver, aqui é um estúdio, né? Enfim. O produtor só cresce se você crescer. Então eu fico aqui desesperado para auxiliar artistas, ter pessoas, né? Trabalhando em conjunto comigo, para a gente construir um material. É isso que nós precisamos fazer. Tá certo? Não deixe de entrar em contato conosco. Conheça os nossos projetos. Nós temos aqui, como eu já disse, os projetos de audições. Também temos o projeto de grupos de compositores no WhatsApp. Se você quiser participar também, chama a gente no WhatsApp aí. Contato na descrição. Fico por aqui. The Oliver Produções, a nossa comunidade dos artistas, músicos, compositores. Um abraço e até os próximos episódios.